E agora nós temos esse exemplar dos macacos, dos micos, eles se divertindo aqui na natureza. Olha que bonito! Puxa bem a imagem deles. M de macaco, M de mico. E aqui eles se divertem, aqui eles vivem, aqui eles profiam e aqui eles mostram toda a exuberância da natureza. Obrigado.